Olá pessoal, eu sou José Leonardo, médico cirurgião de joelho e hoje vamos para um assunto polêmico, cura da artrose, ela existe ou não? Então sejam bem-vindos ao nosso canal, espero que vocês aproveitem o conteúdo que a gente faz aqui e se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa um like aí para quem gostar, quem não se inscreveu no canal se inscreva, vamos começar o vídeo de hoje, cura da artrose, ela existe? É possível curar a artrose? Então vamos para o primeiro conceito do que é a artrose, a artrose basicamente é o desgaste de uma articulação, o nosso foco aqui hoje é falar sobre o desgaste da articulação do joelho, a artrose do joelho, o termo técnico mais correto é chamado até de osteoartrite, porque a artrose nada mais é do que uma inflamação crônica dentro da articulação, tá? Então ela se caracteriza, a artrose, por um desgaste da cartilagem da articulação do joelho. Então no joelho a gente tem algumas estruturas, como o fêmur e a tíbia, e essa superfície articular aqui do joelho, ela é toda composta por uma região coberta por uma superfície de cartilagem. E essa cartilagem, ela é um tecido super liso, na qual ela deixa o nosso joelho, ela faz com que os ossos se deslizem com o menor atrito possível, tá? Esse atrito é muito, muito baixo, não existe nada na pesquisa, a comunidade científica ainda não conseguiu achar nenhuma estrutura que tenha um coeficiente de atrito menor do que a cartilagem versus cartilagem. A gente repete isso várias vezes aqui, mas ela é cerca de 3 a 4 vezes mais lisa do que gelo contra gelo. Então cartilagem contra cartilagem é realmente um coeficiente de atrito muito, muito, muito baixo. Então quando a gente começa a ter uma erosão dessa cartilagem, um desgaste dessa cartilagem, a gente começa a ter artrose. E esse desgaste, as próprias células danificadas ali da cartilagem, começam a produzir substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias deixam o joelho mais inflamado, mais cartilagem gasta, e com isso, isso torna um processo crônico. Então, basicamente, existem alguns fatores que aceleram esse desgaste, e outros fatores que causam esse desgaste. Fatores que causam, os principais são traumas. Você tem uma pancada forte no joelho, porque a cartilagem machuca, lesiona, e as células morrem. Ou uma torção na qual a gente rompe o ligamento, rompe o menisco, e aí o joelho para de funcionar biomecanicamente na forma correta, ele passa a ficar instável, e aí a gente começa a lesionar essa cartilagem ao longo do tempo. Ou até a sobrecarga do nosso peso. A gente com muito peso, a gente acaba desgastando o joelho ao longo do tempo. E isso, com o passar dos anos, a gente tem a chamada artrose, que é aquela dor chata, que dói para fazer tudo. Dependendo da região do seu joelho, você sente que tem umas características da dor. Dependendo de onde está localizada a maior parte da artrose do seu joelho, você tem umas certas características de dor. Por exemplo, se a artrose está localizada entre os dois ossos principais, fêmur e tíbia, você vai ter mais dor para andar. Se a artrose estiver localizada entre o fêmur e a patela, você vai ter mais dor para se levantar da cadeira, ou para subir dessa escada, por exemplo. Ou para ficar muito tempo sentado. Então, se você tem artrose nessas duas regiões, tanto na região fêmuro-patelar quanto fêmuro-tibial, você vai ter dor praticamente para subir dessa escada, para andar a ilha reta, para ficar muito tempo sentada. Enfim, você vai ter uma dor que dói em vários momentos do seu dia a dia. Então, essa é a artrose mais generalizada, uma artrose mais avançada. Mas e aí? Vamos para a pergunta do título do nosso vídeo de hoje. A artrose tem cura? Infelizmente, a artrose não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento para a artrose, basicamente, é a gente tentar influenciar em três principais fatores aqui. Que é a perda de peso, que diminui a pressão que passa entre o fêmur e a tíbia. E isso também diminui a pressão entre o fêmur e a patela, para a gente se levantar de uma cadeira, subir e descer uma escada. A gente tem que fazer menos força com isso, menos desgaste nessa região do joelho, nessa região que está cometida. E isso influencia diretamente na melhora da dor e na diminuição da velocidade do desgaste dessa articulação. Porque, infelizmente, a artrose, o desgaste, ela só anda para frente. A gente não consegue andar para trás. Então, o tratamento, a gente tenta frear essa doença e melhorar o sintoma de dor. E dar qualidade de vida para o paciente. Então, a perda de peso é fundamental. O outro tripé, o outro pé do nosso tripé do tratamento, é o fortalecimento muscular. Fortalecer a musculatura que está aqui nesse tendão do quadríceps, com o músculo mais forte, a gente consegue realizar, a gente consegue diminuir também a pressão entre os dois ossos e realizar as atividades com menos dor, menos encoma. Então, o fortalecimento muscular da musculatura da coxa, principalmente no quadríceps, ajuda bastante no tratamento da dor e também na diminuição da velocidade do desgaste da articulação. E outra coisa que ajuda bastante são os exercícios aeróbicos de baixo impacto. De melhor para pior, que são os exercícios na água, natação, hidrogenástica, hidroterapia. Todos esses exercícios realizados. O paciente não sinta dor no momento do ato do exercício. Se estiver sentindo dor, tem que mudar o tipo de exercício. Depois da água, a bicicleta é um ótimo exercício com banco bem elevado para realizar a pedalada. A bicicleta funciona como uma massagem na articulação. A gente tem baixo impacto. Então, ela massageia a articulação no movimento da pedalada. Depois a gente tem o elíptico, que os pés estão fixos no chão ou transporte. Você não tem aquele impacto. E, por último, a caminhada dos aeróbicos de baixo impacto. Seria outro exercício também super interessante e que ajuda também a gente perder peso e a gente gastar mais energia e a gente deixar a articulação em movimento e o lubrificando. O repouso, somente se for uma crise, ele vai ajudar. Mas no dia a dia do tratamento, se você ficar muito repouso sem mexer, muita articulação, acaba gerando mais complicações do que atuar, de fato, na melhora. E a gente tem diversas medicações. A gente tem os ultracêuticos à base de colágeno. Hoje são os que a gente mais indica, associados a algumas substâncias. Eles costumam melhorar também a qualidade, a diminuição da inflamação dessa articulação. Essa é a principal função do colágeno. E também os remédios de infiltrações à base de ácido hialurônico, principalmente, que eles melhoram também esse ambiente inflamatório. O ácido hialurônico funciona como se fosse um gel. Quando a gente faz a pressão, a pressão fêmuro-tibial, esse gel fica mais resistente e funciona como um amortecedor. E quando a gente faz um movimento sem a pressão, ele funciona como um fluido líquido em que melhora a lubrificação entre os tecidos. Então, ele tem essa propriedade viscoelástica, que a gente chama, que ele melhora, ele tem essas duas propriedades super interessantes. Na pressão, ele se enrijece e diminui o impacto, funciona como uma almofada ali na articulação. E quando a gente tem um movimento sem pressão, ele fica um fluido líquido e facilita a mobilidade da articulação. É um procedimento que a gente faz com frequência nos pacientes e a gente observa uma melhora interessante dos sintomas desses pacientes. Então, pessoal, esses são os principais tratamentos. Existem outros, como a prolaterapia. É um tratamento de que a gente injeta substâncias infiltrativas na articulação. E essas, sim, tentam uma regeneração que ainda não está totalmente provada. Existem alguns artigos interessantes sobre o tema. Existe também o plasma rico-plaquetas, o chamado PRP, que também tem bastante pesquisa sobre essa área, que também promete resultados um pouco melhores do que o ácido alurônico. e também existem as células-tronco, que podem ser injetadas também dentro do joelho, mas que também ainda têm resultados no qual melhoram principalmente a dor do paciente. Não tem essa capacidade de regenerar o tecido. Ainda há algo muito discutido na literatura, ainda não há uma certeza. O que a gente sabe é que melhora, sim, a dor do paciente. Mas tudo isso é realizado em um ambiente de pesquisa ainda no Brasil. A gente ainda não tem aí, não pode realizar isso amplamente, apenas em pesquisa. E os outros tratamentos todos que a gente citou, a gente tenta fazer uma junção deles todos, para que a gente consiga, sim, melhorar bastante a qualidade de vida de quem tem artrose, mas a cura a gente ainda não tem. A gente espera que a nutricina evolua cada vez mais, ela tem evoluído bastante nos últimos anos. E a gente espera que a gente tenha resultados nesse sentido, de conseguir curar algumas doenças que atualmente não tem cura, e a artrose é uma delas. E o tratamento para artrose grave é a substituição da articulação por uma prótese. E aí a gente acaba com a articulação natural e vai ter uma articulação de metal. Metal no fêmur e metal na tíbia. E um componente de polietileno, que é como se fosse um plástico, que fica entre as duas articulações. E sim, a gente consegue melhorar bastante a dor do paciente. Eu vejo 80% a 90% da dor some. Alguns pacientes com dor zero. Mas ela é indicada para artroses graves, no qual nenhum desses tratamentos mais funciona. Na artrose grave, você pode até tentar esses tratamentos, quem não quer operar. Mas a grande maioria dos pacientes, a gente pode até tentar, mas a indicação clássica é a cirurgia da prótese, na qual a gente substitui a articulação, e aí sim consegue melhorar bastante os sintomas. Não tem cura, mas tem tratamento. Essa é a principal mensagem do vídeo de hoje. Tá certo, pessoal? Então, quem gostou do nosso vídeo aí, deixa um like. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.